Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho com uma dica de um filme de suspense que vai estrear agora, dia 23 de junho, nos cinemas. Veja por mim vai contar a história de uma jovem moça que acaba tendo o lugar onde ela está, a casa onde ela está, sendo assaltada por três indivíduos. E como ela vai se livrar disso é a grande questão. Quer saber um pouquinho mais o que eu achei? Se vale a pena você ir no cinema assistir, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Esse filme, só por a premissa, ele já é muito interessante, ele tem um pouco mais de uma hora e vinte e vai entregar essa angústia do qual a gente precisa acompanhar a nossa protagonista. O diretor Hendo Kitta não traz isso como uma grande novidade, já porque esse enredo foi trabalhado de uma certa maneira há muitos anos atrás, eu vou te contar qual é o filme inspiração para essa história. Só que ele vai trazer uma atriz que é espetacular e que vai dar toda a verossimilhança, toda a verdade necessária para a gente comprar essa história. Só que talvez só isso não seja o suficiente. Aqui no filme a gente acompanha a Sofia que é feita pela atriz Scarlett Devenport e ela é uma jovem atleta olímpica que era esquiadora, só que num acidente ela acabou ficando cega. Isso faz com que ela se afaste do esporte, se afaste da mãe e se torne um pouquinho assim, cínica. Talvez essa seja a palavra para descrever a personagem. E para ter um dinheiro a mais, para se manter, não depender apenas da mãe, ela acaba aceitando alguns pequenos trabalhos como babá de animais. Pessoas muito ricas vão viajar e deixam ela na casa cuidando dos pets, é isso que ela faz. E agora nesse começo do filme, ela está indo para essa casa bem distante, no inverno, bem frio, bem isolada e ela precisa tomar conta de um gatinho. Só que no meio da noite, três assaltantes acabam invadindo a casa para roubar o que tem dentro de um cofre. Ela, quando percebe isso, tenta se esconder e tenta usar um aplicativo que se chama Veja Por Mim, onde ela entra em contato com uma voluntária, uma atendente que está do outro lado e vai guiá-la através da câmera do celular. E aqui é onde ela conhece uma ex-soldado, que é uma jogadora de Call of Duty. Então, para quem gosta do jogo, vai ter algumas situações ali que vão aparecer, onde a Kelly vai estar guiando a Sofia, tentando se livrar ou até mesmo atacar esses bandidos. Mas, no meio disso tudo, a gente tem o caráter um pouquinho duvidoso da Sofia. E eu gosto disso na personagem feita pela Skyler, que também é cega. E ela faz a gente criar uma certa quebra de expectativas. porque ela mesmo diz, né, ela como uma jovem garota, bem novinha, loira, pequena e cega, ela comenta que ninguém poderia olhar para ela e achar que ela está fazendo alguma coisa de ruim, né. Que isso, digamos, tira toda a responsabilidade de coisas não tão corretas que ela faz. E traz um peso diferente para essa história e para essa personagem, né. Porque, basicamente, uma garota cega numa mansão que ela não conhece, sendo invadida por ladrões no meio da noite, muito distante, muito isolado. Tu tem a tendência a achar que ela é uma garota frágil, que não vai conseguir se defender, que vai precisar de alguém salvando ela para isso. E aqui no filme, não. Vira totalmente, né. Ele sempre coloca essas dúvidas e sempre mostra que, a partir de pequenas ações, a Sofia, sim, é capaz de se defender e lutar pela sua vida e tentar se livrar daqueles ladrões e sair ganhando, no final das contas, de alguma maneira. Só que isso tudo que torna o filme legal e torna a personagem interessante faz com que a gente se distancie dela, porque ela não fica carismática de alguma maneira. Eu não ligo para o que está acontecendo com ela. Em certos momentos, eu até torço que a situação se reverta. O momento de mais tensão é quando aparece um policial no meio da situação toda, onde ela vai tentar ver o que vai fazer. Este é o momento de maior tensão. Não quando ela está lá envolvida com os bandidos tentando se livrar ou tentando manusear uma arma com a ajuda da Kelly. Nada disso me gera uma tensão necessária, porque eu não estou me importando com a personagem. Aí é um problema. E eu não digo que é um problema pela atriz. A atriz que também é dubladora, dublou já vários filmes, vários animes. Ela é muito sensacional e mostra toda aquela força necessária para a personagem. Mas talvez o que colocaram no roteiro para ela fazer e talvez algumas ações fizeram com que eu não me atraísse por ela. Ela não me encanta de uma maneira que vai me fazer torcer para que tudo dê certo no final. E que no final, é claro, que tudo dê certo para ela. Mas eu fico com aquela sensação, tipo... Safadinha, hein? Tu aprontou essa e no final vai ficar tudo bem. Sabe? Eu não consigo passar o pano. Eu disse para vocês que esse filme não é uma novidade no quesito roteiro. A gente já viu algo bem parecido num filme de 1967 chamado Um Clarão nas Trevas, estrelada pela nossa querida bonequinha de luxo, a Audrey Hepburn. Ela faz uma mulher cega que tem a sua casa invadida por três ladrões atrás de algo que pertencia, de alguma maneira, a eles. Então, o diretor e os roteiristas usam disso e colocam agora realmente uma atriz cega para fazer esse papel. E não colocam ela como uma mocinha indefesa. Mas ele vai trazer isso e vai colocar ali a tecnologia a partir de um aplicativo que se chama Veja Por Mim para auxiliar, de alguma maneira, a personagem. Só que vamos lembrar, ela está no meio da noite com o celular fazendo isso, né? Muito quietinha, tentando falar com a Kelly, que é essa pessoa que vai ajudar ela. Só que é um celular, em algum momento, principalmente os iPhones, a bateria vai acabar. E como é que ela vai conseguir agir sozinha? E as cenas para isso são até bem legais, né? Como que ela vai fazer? Esse, literalmente, é um filme que depende muito da imersão de vocês no cinema, principalmente por conta daquele escuro. Já que as cenas são bem escuras, basicamente, ali, quando não é de dia, logo que ela chega na casa, o filme se dá, basicamente, todo durante a noite, durante essa invasão. Então, é escuro realmente, tem algumas coisinhas que eles fazem para ter alguns acessos de luz, alguns pontos de luz, principalmente com o telefone da Sofia, mas ele é bem escuro. Esse foi um filme que a gente viu na cabine online, em casa, já faz umas três semanas, e eu senti falta que ele fosse no cinema. Porque toda a imersão do escuro vai fazer com que tu fique mais tenso com aquilo. Porque são momentos onde a gente vai acompanhando a Sofia a partir daquele aplicativo, né? Dela se comunicando com a Kelly, de virando a câmera para a Kelly, dizer para ela o que está acontecendo ao redor, né? Para ver onde os bandidos estão e tal. E tu toma aqueles sustos, né? Não sustos, mas aquela sensação de apreensão a partir dessas ações. Como eu vi, é claro, o máximo de escuro que deu na minha residência, mas não era escuro o suficiente, então não me deixou tão tensa assim. Então, aconselho que vocês vão assistir esse filme no cinema, porque ele depende dessa imersão do espectador. Mas agora, com spoiler, se você está curioso, o que a Sofia faz para ser tão duas caras assim? É que, digamos que ela quer ter ali o seu dinheiro, e para isso ela faz ali uns pequenos furtos na casa desses milionários, no qual ela é babá dos pets, né? Uma garrafinha de vinho ali, um potinho mais valioso aqui. Nada que os donos sintam falta no final das contas, mas que vai gerar um dinheirinho extra para ela. E ela usa toda a sua carinha de inocente e a sua deficiência para, digamos, escapar. Até no começo do filme, ela não usa o aplicativo, né? Que o aplicativo que indica é a mãe dela. Ela usava antes para guiar pela casa o seu amigo e treinador. E ele, né, questiona ela porque ela não quer retornar ali, tentar competir de novo, treinar com ele novamente, né? Ela está muito, assim, distante da sua vocação, do que ela ama fazer, que é esquiar, e por conta dela ter ficado cega, tem todas essas questões. Mas o amigo ajuda, né, a ver e a roubar esses itens. Ele meio que tem uma briguinha com ela, né? Ah, tu me ajuda a furtar, mas treinar comigo tu não quer mais. E desliga e daí ela começa a usar o aplicativo e ela se torna, digamos, amiga da Kelly, que vai ajudar ela a entrar na casa, a se livrar dos ladrões. E é bem interessante como existe essa dualidade no filme todo, né? Tanto do caráter dela, por ela fazer isso. Tu vê que é do caráter dela. Ela não é uma pessoa boazinha. Tanto que, no final, ela conseguiu ficar com uma parte do dinheiro. Ela furtou uma parte do dinheiro que estava no cofre para bancar a mudança de vida dela ali. Voltar a treinar, voltar a esquiar, né? competir nas Olimpíadas. Mas isso faz eu gostar. E o filme todo é levado assim exatamente porque quem assalta a casa, né? Quem contrata os bandidos para ir até lá, que são esses três assaltantes, e tem no telefone o mandante. O mandante era dono da casa. Foi ele que escondeu o dinheiro atrás ali daquela parede e quer reaver aquela grana toda por conta da separação com a mulher, que é essa que contratou a Sofia para cuidar do animalzinho durante alguns dias enquanto ela viajava. E, tipo, o marido quer pegar o dinheiro de volta para não entrar ali na partilha da separação. Então, não era nem ladrão, né? Entrou sem avisar, é ladrão. Mas, tipo, o dinheiro já era do cara e o cara fez tudo aquele rolê para não dividir o dinheiro que, né, teoricamente era para ser dividido ali na separação entre os dois. e tudo isso vai te levando para um filme aonde ele te mostra uma coisa que não é realmente faz você duvidar de algumas ações e ele é bem bacana nessas partes. Isso fez eu gostar. Porque a todo momento tu duvida da Sofia quando tu acha que não, ela está numa situação ali precária com os bandidos aonde eles encontraram ela, sabem que ela está dentro da casa, porque, teoricamente, eles achavam, né, o ex-dono da casa achava que ela estava vazia, a mulher tinha, a ex-mulher tinha ido viajar, eles iam entrar ali, pegar a grana, fechar tudo, ninguém saberia que eles estiveram lá, porque a mulher mesmo não sabia que aquele dinheiro estava lá. E só que no meio da situação, quando a Sofia deveria, né, estar ali chamando a polícia e quando a polícia chega, né, avisar o que está acontecendo, ela faz um acordo com os bandidos, olha, a polícia está chegando, porque, né, ela ligou logo que se deu conta que os ladrões estavam lá, mas é um lugar muito distante, demora um tempo longo para eles chegarem, e ela faz um acordo com os bandidos, olha, se tu me der, sei lá, 10% disso tudo, eu finjo para o policial que eu estava enganada, que, né, como eu sou cega, eu achei que tinha, mas não tinha ninguém na casa, enfim, ela tenta dar o migué até mesmo nos bandidos. Espetacular. E no final, ela dá tudo certo, porque, né, ela se livra dos bandidos e fica com um pouquinho do dinheiro, que já era muito, né, na circunstância ali que ela estava, já iria ajudar ela a iniciar os seus treinos. É isso. E o filme consegue, a partir de eu começar a pensar nessas situações, de como ele se apresenta, eu consigo gostar um pouco mais dele, mas não faz eu gostar tanto assim da personagem, exatamente porque é para a gente não gostar dela. Vamos lidar com isso. A personagem não é para você gostar. Ok. Então, se você já assistiu o filme, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, não esquece de deixar o likezinho, e se inscrever aqui no canal para as próximas dicas de estreia. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí